A Foz é como se fosse as veias levando sangue ao coração. O nosso FPS Solar operando é o coração, mas se não tiver sangue chegando nele, ele morre. Então, se não tiver como permear, levar pessoas e carga e comida e material para lá, o coração não ia sobreviver, ia parar de bater. Então, a Foz entendo exatamente como essas veias que levam o material e que alimentam a nossa plataforma, que é o coração da nossa empresa que está funcionando.